Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns brinquedos antigos que são um pouco, assim, assustadores, um pouco meio diferente, meio estranho. As crianças gostavam, mas assim, hoje em dia, olhando essas bonecas, você fala, meu Deus, por que que alguma criança iria gostar disso? Então, vamos lá? Teve uma época que era muito legal ter palhaço. Todo mundo tinha palhaço em casa. Você ia lá de um palhaço corpo de pano, a cabeça, no material bem ruim, que vivia quebrando, uma tinta horrível, que era aquele pintado de tinta mesmo, ficava descascando, aí ficava mais assustador ainda. Por quê? Porque descascava o olho e ficava um palhaço com um olho só. Ou um palhaço com um olho e meio, porque ficava um olho inteiro e outro só pela metade. Era horrível. Então, assim, era bem assustador. E ainda as pessoas deixavam em cima da cama. Uma época que, assim, cama, a gente arrumava todo dia e enchia de bichinho. Enchia de ursinho em cima da cama. E aí ficava esse palhaço sentado na cama, numa poltrona, olhando pra tudo quanto é lado. Esse cabelo é tudo bem esquisito, porque é bem esquisito. Mas você dormia à noite olhando um palhaço desse. Não dá certo. E o que aconteceu com esse Pato Donald? Me diz o que ele fumou antes de ser fabricado, ou até depois, antes de ser vendido, antes de estar na casa do dono, entendeu? Por quê? Porque ele fumou alguma coisa mais normal. Um Pato Donald com essa cara não é normal. Você pode ver, digita aí no Google. Pato Donald, ele não é isso. Mas naquela época era. Os ursinhos eram tudo meio assim. Meio esquisito, meio estranhos. Agora imagina uma marionete dessa dançando do seu lado. Todo meio desengonçado. Com essa cor, com essa cara, com essa boca, com esse olhar. E com esse corpo de sambador. Sambador não, né? Sambista. Que é sambador, tá no meio? Imagina. Porque é estranho. Mas todo mundo gostava. Vendia isso na rua. E as pessoas compravam. E achavam que era muito legal. Mas não era uma marionete bonita. Não, eram essas coisas. E todo mundo achava o máximo. E as bonecas de porcelana? Eram lindas. Maravilhosas. Eram bonitas assim. Tinha a cabecinha de porcelana, o corpo de pano. E a mãozinha de porcelana e o pezinho de porcelana. É esquisito, mas era bonito. Só que elas quebravam. Elas envelheciam e elas quebravam. Ficavam com extraparência. Por quê? Porque a porcelana quebra. O que você faz numa boneca? Ou você faz um treco de porcelana. Agora você colocar uma boneca e porcelana junto, quebra. E era isso que acontecia. E ficava com essa cara. E parece que essa boneca saiu do filme de terror. Mas não. Ela só caiu da cama. Só. Mas fica com essa cara. E aí? Aí tem pessoas que gostam de acumular as coisas. Não gostam de jogar nada fora. Vai querer guardar isso daí. Por quê? Não. A cabeça tá quebrada. Mas o corpinho tá novo. Tá bom aí. Aí fica assim. Fica com isso daí. Isso quando eles não decidiam fazer. A boneca é de porcelana, mas com cara de palhaço. Que aí era bem, bem mais estranho. Porque assim, é... Já não bastava ela ser de porcelana e quebrar e ficar meio estranho. Imagina se a de palhaço quebra e não fica daquele jeito. Meio estranho. E é um palhaço te olhando a noite inteira. É, né? A noite, que mesmo sem quebrar, é meio esquisita, né? Meio estranho. Comparar com as bonecas de hoje em dia, né? Você olha e fala... Não dá, não. E agora me diz que boneca é esse andando com essa bicicleta. Que criança que olhou pra isso daí e falou... Pai, eu quero. Mãe, eu quero. Que não tem como. Isso daí é... Ele é mais assustador que aquele palhaço lá dos Jogos Mortais. Entendeu? Porque esse daí é um palhaço de Jogos Mortais ruim. E ele é bem ruim. Isso aqui é um brinquedo pra criança. Que criança vai querer isso daí? Me diz. Se você é criança, você iria querer um desse daí? Queria? E essa vovó, que parece uma cintura de vovó, mas dêem uma olhada quando ela abre a boca. Ela abre a boca, ela se abre todinha. Por quê? Porque no fundo, ela inteira é uma boca. E ela abre, ela tem esses dentes monstruosos bem estranhos. E aí, é uma vovó fantasiada ou é alguma coisa ruim fantasiada de vovó? Qual desses dois? Parece que a vó do chapeuzinho vermelho comeu o lobo mau e meio que incorporou o lobo mau. E o lobo mau virou a boca dela e isso virou a boca dela por causa disso? Não parece? É muito esquisito. É muito estranho. Que criança vai querer isso? Que criança. E essa mini cozinha? É uma mini cozinha com uma boneca em cima, vestida de preto, que parece um corvo, parece uma bruxa. Parece que tá ali enfeitiçando aquela casa. Não parece que aquela casa simplesmente é dela. Com tudo muito pequenininho. Eu gostei da cozinha. Eu gostei das coisinhas bem pequenininhas. Mas aquela boneca em cima, sentada em cima da cozinha, ficou meio estranho. Por quê? Porque não tem nada a ver com uma boneca sentada em cima da cozinha. Não tem nada a ver. Tinha umas bonecas antigamente? Eu acho que ainda tem, com material bem sem vergonha. É um plástico bem fininho, qualquer coisa quebra. Qualquer coisa rachava, saia umas lascas. Era horrível, horrível. E olha como elas ficavam quando estavam lascadas. Ficava assim, parece que levou um tiro na festa, parece que levou uma facada. É horrível. Porque ficava aquele racho, aquele buraco, só que assim, né? Não tinha como ficar comprando um monte de boneca, né? Na época era caro as coisas. Então, tinha que ficar com essa. Tá rachada? Não tem problema. Eles colocavam um band-aid, fingia que tivesse machucado. E viviam assim, uma boneca dessa. Então, você tá aí com a Baby Alive, a Orlive, sei lá, Baby Alive aí, que é mó caro. Mas a gente tinha que viver com uma festa aí. Principalmente quando tinha na Parecida do Norte, e tinha que comprar essas bonecas assim mesmo. Né? Isso quando era pintada a mão. Porque essa ideia, pelo menos, tem olho. As outras, não. Era o olho pintado a mão. Era bem ruim mesmo. A parte boa era que, naquela época, você podia assustar seus vizinhos. Que era colocar uma boneca dessa na janela. Coloca uma boneca dessa na janela com esse cabelo bem ruim. Por quê? Porque ninguém vestia muito em cabelo naquela época, né? Nas bonecas. Então, a boneca, ela ficava com o cabelo bem duro. Você brincava duas vezes com a boneca, a boneca já tava assim. Parecia uma bunda de pombo meio aqui, ó. Era horrível, horrível. Então, você colocava essa boneca na janela, ninguém mais ia na sua casa. Seus vizinhos ficavam assustados. E naquela época, meus amigos, eles acreditavam em tudo. Hoje em dia, é difícil fazer uma criança acreditar em tudo. Porque tinha internet. Na minha época, eu tinha internet. Então, né? As crianças acreditavam no que você falava. E se você falasse que aquela boneca tinha ganhado vida e colocasse ela na janela, ninguém ia na sua casa, ninguém tinha seu saco. Ai, que saudade daquela época. Era tão bom. E olha mais um exemplo daquelas bonecas com material bem fininho que quebrava à toa. Essas daí já eram pintadas, toda pintada. Aí começam a lascar, saem uns pedaços dela, saem uns pedaços da pele dela. Saem uns pedaços da tinta. Você faz assim, sai toda a tinta. É uma coisa bem feita. Uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, muito bem elaborada. Porque pra pessoa ter coragem de lançar uma dessas no mercado, é porque o negócio tava, ó... Bom, bom. E não era baratinho, não. O negócio era top. E esse piano, que é um bebê com um piano no corpo, com uma cara bem esquisita. Mas o que que é esse piano? Quem olhou uma boneca e falou assim, mas vamos fazer um piano nessa boneca? Aí fica todo mundo cutucando a boneca e tocando piano e sai música. Não faz muito nada a ver, nada a ver. E essa mini bonequinha? Não, ainda era da época da Fofolete. A Fofolete era bonitinha. Era uma bonequinha pequenininha, uma bonitinha, calma, numa caixinha, bem pequenininha. Essa daí, não. O olhar dessa boneca. Essa boneca, ela já te olha feia, ela te olha ruim, ela te olha aquela coisa, tipo... Eu vou te matar. Ela já te olha assim. É o perigo das bonecas. Esse é o perigo. Então, se você já nasceu no ano 2000, já brincando de Barbie, brincando de bebê reborn, brincando com o Baby Alive, brincando com... Não reclame. Para de reclamar e olhar uma boneca e falar, olha, ela é feia. Nossa, ela só faz xixi, cocô, arrota e fala 100 palavras. Eu não quero. Uma bonequinha LOL, que vocês pagam um bocado pra ter uma boneca desse tamanzinho, que é a LOL. Então, se você nasceu nesse mundo, não reclame. Não reclame de nada. Por quê? Porque na minha infância, eu tinha que brincar com essas bonecas aí que descascavam, que quebravam e eram assustadoras, com cabelo que parecia uma bomba de pombo. Então, não reclame. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiveram alguma dessas bonecas bem estranhas, bem diferentes, deixa aqui no comentário que eu quero saber. E não se esqueçam que todos os dias tem vídeo novo no canal. Então, espero por vocês. Beijo, tchau.